Trevo da seta no Rio Tavares, um emaranhado, carro de um lado, carro de outro, ali tem que parar, ninguém se entende. Muita atenção, na verdade, é o que os motoristas precisam ter. Esse é apenas um dos problemas que a administração municipal e estadual em conjunto tem para resolver aqui na região. Aqui para resolver esse problema do trânsito, eles começaram a construir esse elevado. A obra atrasou. Nessa região, muitos empreendimentos vêm surgindo a todo momento. Agora, em meados deste ano, um shopping vai inaugurar lá na frente, seguindo aqui essa via. Mas e aí, o que os moradores estão pensando? Ah, eu acredito que sempre é para crescer a cidade, o bairro vai fazer bem. Vai dar muito transtorno devido à rodovia não ser duplicada. Quanto mais empreendimentos, mais trânsito, mais pessoas circulando, são mais carros, obviamente, e a gente não tem esse acompanhamento do poder público com a melhoria das condições da população, seja ela nas condições de saúde, seja ela nas condições de educação, de mobilidade. Um dos empreendimentos é este shopping que fica na SC406. Já foram investidos cerca de 33 milhões de reais. São mais de 150 salas comerciais, além de espaço para gastronomia. O local deve ser inaugurado até a metade deste ano. Hoje a gente tem uma missão de proporcionar o bem-estar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. A gente tem como visão ser referência nesta promoção de qualidade de vida, não só para a região, mas para a grande Florianópolis, lógico, pensando nessa área primária. E nosso posicionamento é de gastronomia, lazer, cultura e serviços. O shopping fez o que toda construção deveria, a estação de tratamento de esgoto. Um investimento de 100 mil reais. Mais que o dinheiro, o meio ambiente agradece. A partir do momento que entrar em funcionamento, o shopping vai estar operando. É o fundamental, você saber que o seu negócio, os seus clientes, o esgoto que está sendo feito na comida que está sendo usado na preparação da comida que você está comendo, do ambiente que você frequenta, ele está sendo destinado corretamente, não está poluindo a praia de ninguém. Uma outra novidade é este loteamento, também na SC406. Aqui os trabalhos seguem em ritmo acelerado. Mas e aí, o que os moradores e o Conselho Comunitário do Rio Tavares estão achando disso tudo? Embora os empreendimentos tragam para mais perto os postos de trabalho, mas também ali atraem um mais fluxo de pessoas e com isso vai nos causando transtorno, o que já é uma via já estrangulada. E aí, o que o Conselho Comunitário do Rio Tavares está achando isso?